Música Viva a festa do Borrego! Viva a festa do Borrego! Maravilha! Bem, estou aqui! Reportagem já a seguir Tour e viajar A quarta edição da festa do Borrego, Serra da Estrela, organizado pelo município de Solurico da Beira, que decorreu na aldeia de Carrapichana, trouxe boas notícias para quem trabalha no campo. Um empenho da autarquia no desenvolvimento e valorização da agricultura, através de projetos que estão a ser criados pela Renovada Cooperativa Agrícola do Conselho. O primeiro grande passo já foi dado, com a carne certificada a ser vendida nos talhos de Solurico da Beira e o queijo Serra da Estrela a ser comercializado nas lojas dos dois maiores aeroportos do país. Temos também uma grande evolução pela componente da restauração no Festival Gastronómico, nesta semana gastronómica do Borrego, que o Conselho de Solurico da Beira oferece, tendo uma confeção de cerca de 3 mil quilos, 3 toneladas de Borrego, com esta dominação de origem. Segue-se a criação do projeto Condomínio Rural, em que a cooperativa vai realizar as tarefas agrícolas, mediante a formação de brigadas de trabalho aos associados interessados que não tenham possibilidade de cultivar as suas propriedades. A apanha mecânica da azeitona será a primeira tarefa a realizar. Para isso, a cooperativa agrícola adquiriu uma máquina em parceria com a empresa Matos e Prata, da Guarda, irá ser dada a conhecer em todas as freguesias do Conselho de Solurico. Esta unidade de gestão do Condomínio Rural tem, numa primeira fase, o processo de mecanização da apanha através desta máquina com um sistema de vibração automatizado, com um trator com cerca de 110 cavalos, e através deste sistema em único operador conseguiremos, de facto, já comprovadamente, reduzir os custos da apanha. A azeitona, o azeite que um dia há de ter marca própria, o queijo e o borrego são produtos de grande valor económico para o Conselho de Solurico da Beira, onde o município quer dar condições para fixar novas gerações de agricultores. O Conselho tem estes produtos e nós, Câmara, temos que arranjar condições para que o produtor, não só por si, mas com o apoio da Câmara, possa ter este apoio, como acabo de referir, para que, dentro do próprio Conselho, o número de efetivos, em termos de ovelha, a própria produção, aumente gradualmente, sendo que o próprio Conselho precisa, e aí sim também, que o produtor seja rejuvenescido, entre aspas. O programa da Festa do Borrego começou com o concurso das melhores ovelhas e carneiros e a entrega dos respectivos prémios aos concorrentes vencedores. Depois foi a vez de saborear o paladar da melhor carne do borrego que se pode comer em Portugal. O queijo da Serra e o borrego são, de facto, os produtos naturais e excepcionais aqui da nossa zona. Uma excelente ideia fazer este Festival do Borrego, porque além de ser bom, tem o componente de escovar muito borrego aqui da nossa região, que é um borrego de boa qualidade. Está divinal, está bom. E aconselho as pessoas a virem provar o que vale a pena. Outro dos momentos altos do programa foi a apresentação pública da Confraria do Borrego, uma instituição criada com o objetivo de preservar a genuinidade destes animais e promover o consumo da sua carne. A aldeia da Carrapixana viveu um dia cheio de animação, com música tradicional e uma peça de teatro de rua ensinada pelo grupo Aquilo da Guarda. O que vai ser de mim? Ah, se o teu pai descobre o que tu andas a fazer com o seu amigo, compadre, vai matar-te, filha desonrada. Nunca mais entras nesta casa. Filha do diabo, vergonha da tua mãe e do teu pai. Turi vieja.